Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, pessoal saí agora pouco da live do Poderoso, agradeço a galera que comprou aí no link do canal, bastante gente comprou, eu fico feliz que as pessoas tenham conseguido, muita gente não conseguiu comprar, então fica de olho aí para o próximo lote, mas eu queria bater um papo com vocês nesse vídeo aqui sobre os comentários que estão rolando lá no meu vídeo do God of War, do PC, eu estou com outro PC ali atrás, que é o PC Baltarzinho, com Ryzen 1.700, 16GB de memória 3000 e também a RX 570, eu estou fazendo os testes no jogo porque muita gente acabou pedindo, então está ali, eu ainda não tive tempo para concluir e soltar para vocês, mas o que me chamou a atenção nos comentários, deixa eu chegar um pouquinho mais para cá para ficar melhor o som, o que me chamou a atenção nos comentários foi que muita gente criticou eu ter falado que não enxerguei diferença no God of War do PC em relação ao God of War do PS5, eu não enxerguei diferença, eu fui bem honesto com vocês ali no início do jogo, falei, está bonito para cacete, está em ultra wide, está na qualidade máxima aqui no monitor, eu não posso aumentar a resolução, eu posso usar a escala de resolução para resoluções menores, mas eu não posso aumentar uma limitação do próprio jogo, eu posso fazer o seguinte, testar em uma televisão 4K, seria o máximo, mas eu não poderia testar ultra wide, eu queria mostrar ultra wide, porque a maioria das pessoas não iam mostrar o jogo em ultra wide, eu fiz um comentário e falei, pô galera, eu não estou notando diferença gráfica em relação a versão do PS5, porque foi falado que teria melhorias e tal, então a gente sabe que essas melhorias são aquelas melhorias que só os inteligentes podem ver, eu sempre comento isso daqui, que no PC infelizmente gasta-se muito, muitas vezes, para a gente poder colocar o jogo lá no ultra e tal, ter uma quantidade de quadros que muitas vezes não faz diferença nenhuma, mas principalmente essas diferenças de qualidade gráfica que você acaba não vendo, e eu pensei, eu pensei o seguinte, eu pensei assim, pô, o pessoal falou assim, não, no vídeo do Adrenaline a diferença é absurda, os caras mostraram a diferença, eu pensei assim, pô, talvez eu não tenha visto a diferença, porque eu simplesmente não testei, né, porque eu estou feliz que o World of War tenha saído para o PC, né, e a maior vantagem do PC é que com um PC simples, você consegue usar uma escala de resolução, baixíssimo, você consegue jogar com uma placa de 2016, né, tá batendo ali, cravando quase 60 quadros no jogo, então você consegue fazer um monte de malabari de um PCista, para que o teu computador mais antigo, rode o jogo, e se você tem um computador top de linha, beleza, aproveita o jogo na qualidade que ele está, né, no melhor possível, ok, só que eu fui ver essa diferença, qual era essa diferença, né, colocando lado a lado aqui, eu coloquei primeiro o meu vídeo lado a lado do Playstation 5, e coloquei o vídeo do PC, e eu fiquei procurando a diferença ali, e eu não consegui enxergar, não consegui enxergar, eu fui ver o vídeo da Digital Foundry, e cara, eu também não consigo entender por que as pessoas ainda se ligam tanto nisso, né, a gente está em 2022, eu falo a mesma coisa que desde 2017, as pessoas continuam, sei lá, brigando, vai no grupo, vai no canal de um, vai no canal do outro, ah, se baltar só fala besteira, tem um monte de gente falando nisso daí, pô, o cara é impossível que o cara não veja a diferença, o PC é muito melhor do que o PS5, primeiro, cara, o teu PC é melhor do que o PS5? Primeiro, o teu PC é melhor do que o PS5? Segundo, com o dinheiro do PS5, você consegue comprar um PC semelhante? Não, não consegue, né, e terceiro, o PC e o Playstation 5 são coisas completamente diferentes, né, o PC é uma plataforma que você pode, que você trabalha e você pode jogar nele, e sempre, sempre tivemos peças custo-benefício, mesmo que fosse placas mid-range, né, o PS5 não precisa ser uma plataforma fechada para jogos, né, os caras pegam aquilo ali, otimizam da melhor forma possível, o jogo vai funcionar em 60 quadros, nunca vai cair, vai rodar liso, 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 se não vai ter problema nenhum, funciona, né, no PC você tem um monte de variáveis, eu sei que a galera gosta de fazer teste e tal, ver, comparar desempenho, beleza, né, eu também acho maneiro, pô, ver como é que tá, todo mundo queria ver como é que tava o God of War no PC, todo mundo queria ver, beleza, o jogo tá aí, é igualzinho o jogo do Playstation, é igualzinho o jogo do Playstation 5, a galera reclamava muito na época do Playstation 4, porque o jogo não funcionava em 60 quadros, e inclusive eu, quando lançou, fiz essa crítica aqui, falei, pô, o jogo não gosta de 60 quadros, cara, quando eu joguei no Playstation 4, eu senti algumas dificuldades ali com os 30 quadros, depois acostumei, e foi uma experiência incrível, e foi uma experiência incrível, e agora que o jogo tá disponível no PC, cara, os caras tão procurando ali pelo em ovo, pra poder brigar, pra dizer qual o jogo tá com gráfico melhor, pra falar que o PC é melhor do que o Playstation 5, é óbvio que é melhor, porra, um PC custa 15 mil reais, aí o PC que os caras fizeram o teste, de Town Foundry, custa quase 15 mil reais, né, um PC igual esse meu aqui, se você ver o vídeo lá do Culeimax, custa mais de 30 mil, custa só a placa de vídeo, custa quase 15, né, então é óbvio, a placa de vídeo gasta, sei lá, consome duas vezes a potência do Playstation 5, então é óbvio que é melhor, é óbvio que é melhor, só que a arte do PC, sempre esteve em você montar algo custo-benefício, né, algo bom e barato, que vai te atender, por isso que os caras estouram aí, o cara vai lá na China, monta uma caveira chinesa lá, num dragão chinês, e o cara tem uma parada que funciona, com bom desempenho, ok, né, ok, isso sempre foi uma maneira do PC, só que o PC tá perdendo isso hoje em dia, cara, você não consegue achar placas custo-benefício, não consegue, você não consegue achar uma plataforma custo-benefício, se você é um cara que só quer jogar, olha só, eu só vou jogar, eu só vou jogar, eu não vou jogar CS, nem LOL, não sei o que, eu vou jogar os jogos que eu sou da velha geração, eu gosto de jogos de história, gosto mesmo pra mim, ou Xbox ali, ou Playstation, se você for fazer uma comparação, se você não tem nada agora, não tem como você montar um computador, nem próximo do Playstation 5, pelo mesmo preço, só uma placa de vídeo, que é semelhante ao Playstation 5, que é a 6600 XT, ou a 6700 XT já é melhor, entre o Playstation e o Xbox, talvez ela até bata o Xbox, não sei, mas eu acho que o Xbox tá mais que uma 6800, quando você faz essa comparação, não tenho nada, vou comprar, cara, no Playstation 5, que você tem um processador de 8 núcleos de 16 threads, que tá caro pra cacete, você tem, uma placa de vídeo, estilo uma 6600 XT, que é uma placa de vídeo, que custa hoje, 4 mil, 4 mil e 500 reais, entre 4 mil, 4 mil e 500 reais, você tem ali, 16 GB de memória, você tem, uma fonte, perfeita, muito bem dimensionada, para o console, você tem um controle sensacional, né, então, é, é um custo-benefício muito grande, provavelmente a Sony deve tomar prejuízo, vendendo esse console, nesse preço, mas quando você vai para o PC, para você comprar o PC, você não consegue achar nada nem perto, algo próximo a isso, talvez algo próximo a isso, você vai gastar aí, sei lá, no mínimo 10 mil reais, entendeu? então, eu, que sempre fui um usuário de PC, hoje eu tenho um console também, graças a Deus aqui, pela minha condição, e porque eu também, é, trabalho com, com o canal, eu sempre fui um usuário de PC, e sempre gostei de fazer essas coisas, só que, está acabando, cara, está acabando, né, durante a pandemia, a gente viu o RTX 3090, que, sempre foi muito caro, né, mas talvez uns 10 mil reais, e a galera achava absurdo, talvez esse fosse o preço, correto dela, tinha gente comprando por 30 mil reais, aparecia lá, 30 mil reais, comprou, sumiu, ah, vou minerar, vou fazer não sei o que, o mercado ficou completamente louco, completamente louco, e hoje, dentro do contexto, que estão as coisas, quando aparece lá uma, RX 6600 XT, que eu achei sensacional, eu fiz um vídeo aqui, essa linha da AMD, já faz muito tempo que eu não, que eu não elogio com ênfase, e as placas da AMD, a RX, essa linha, RX 6600 XT, 6700, eu só testei essas duas, não testei a 6800, 6900, é sensacional, tudo funciona, é zero bala, a parada é muito boa, os jogos rodam lisinho, 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 só que quando você chega e recomenda, ó, apareceu aqui uma RX 6600 XT, por 4 mil reais, cara, a galera, cai em cima, pô, mas é impossível, pô, isso é um absurdo, que não sei o que, ou seja, nem o que aparece, dentro do contexto atual, que é possível, que se torne o novo normal, tudo caro pra caralho, a galera não está querendo comprar, entendeu? Porque as pessoas estão enxergando, que o custo benefício, é a porra do console, né, muita gente, pelo menos a galera que me segue, que não gosta dessas porra online, de MOBA, e de CS, a galera está indo para o console, cara, a galera está esperando sair, não, a salvação, tem um monte de canal fazendo vídeo, a salvação do pescismo, é a RTX 303050, né, da NVIDIA, e também a RX 6500 XT, que é uma placa toda capada, que a AMD vai lançar, que é pior ambas, né, segundo o Tech Power Up lá, o desempenho deve estar em relação, algo próximo, a 1660, 1660 Super, das duas placas, você vai ver, o Xbox Series S é melhor, o Xbox Series S é melhor, e é uma caixa completa também, tem tudo, tem processador, tem a, tem a, um processador melhor que o processador chinês, que você está comprando, né, aceita teclado e mouse, para tu jogar um Fortnite, para tu jogar só, não tem um CS, eu acho, né, não sei, e também não deve ter os MOBAs, mas, é melhor do que uma, desempenho parecido ali, com uma 1660 Super, alguma coisa assim, acho que o Casual Games fez um vídeo na época, falando sobre isso, com, com um Ray Tracing, você vai jogar ali em 1080p, 60 quadros, os jogos, né, só que quando você dá essa, quando você fala isso, as pessoas vêm com um monte de argumento, fica puta, cara, não está dando, o custo-benefício do PC, está complicado, quando o cara tem um PC, o cara já é da plataforma do PC, que nem eu, o cara já é da plataforma do PC, o cara já tem processador, já tem processador, que seja mais antigo, já tem memória e tal, o cara fala assim, não, porra, vou trocar minha placa de vídeo, né, o cara pega uma RX 570, de mineração, que ele tem, que ele comprou na China, vende, a 3 mil reais, e compra uma 1660 Super, porra, o upgrade que o cara fez, isso é coisa de PCista, né, o cara que pensa assim, cara, tem um monte de doido minerando nessa porra, né, vou vender essa porra, essa placa, não serve para jogar, né, mas a 1660 Super é muito melhor, vou vender essa porra por 3 mil, que o nego está comprando por 3 mil, e vou comprar uma 1660 Super, né, me livrei de uma placa, que foi de mineração, ou sei lá, ou você já usou há muito tempo, que não tem mais garantia, e estou comprando uma placa nova, né, 1660 Super, eu fiz o teste aqui, é muito boa, só que está foda o preço, só que ainda assim, no PCismo, você consegue fazer esse maramarismo, né, o maramarismo do cara, da rataria ali, da experiência do cara que está há anos, no mercado de PC, agora, porra, está foda, né, eu vejo isso como uma, pô, o cara está, tudo bem que o cara, o trabalho dos caras é comparar, né, vamos comparar com o Mac Air, a diferença do Playstation 5, para o PC, o cara dá um zoom, de, o cara fica passando ali, o vídeo, você não vê nada, o cara dá um zoom, de 1 milhão por cento, aí você, caralho, eu acho que aqui, tem uma diferença, se o cara desliga ali, Playstation 5, o IPC, embaralha, qual é qual? Fudeu, tu não sabe, né, tu não sabe, então a porra lá do Alfaiate, é a falta que o Chaves faz, na vida dos caras hoje em dia, cadê o capítulo do Alfaiate Valente, para o cara aprender, como é que foi lá, que o cara enganou o rei, com a porra do, da roupa que não existia, né, que só os inteligentes podem ver, a diferença é essa, cara, a diferença é, hoje em dia, a não ser que você precise, trabalhar com o PC, pô, preciso trabalhar com o PC, porque um PC para você trabalhar, também não precisa ser um PC para você jogar, né, um PC para você trabalhar, você bota um APU, beleza, sei lá, com 4 mil, você monta, mas aí você vai jogar um jogo, mais pesado, como God of War, não sei como é que vai ficar, provavelmente não vai ficar legal, tão legal, quanto com uma placa de vídeo, então tipo assim, para você trabalhar, você consegue, né, a maioria das pessoas, um APU, um computador mais simples, resolve todos os problemas, mas aí o cara, que é o PC, porque ele quer jogar também, e quando você bota ali, o fator placa de vídeo, fudeu, tá escroto, entendeu, tá escroto, né, para o cara que já tem, dá para fazer um malabarismo, para o cara que não tem nada, é impossível, entrar na plataforma do PC, cara, é impossível, sei lá, pega um Xbox, que a Microsoft também não quer vender, não, o Series X, mas é o mesmo preço do Playstation, e você já vai ter algo, muito parecido, você vai ter algo, pode ter um Game Pass ali, vai ter um jogo para caralho e tal, eu ainda prefiro o Playstation, para mim, eu ainda prefiro o Playstation, mas o Xbox é um custo-benefício, do cacete aqui no Brasil, né, você vai pagar 50 mil reais lá, do Xcloud também, né, o Xcloud, vocês conseguem perceber que tudo, começa a ficar mais interessante, do que você pagar 10 mil, 15 mil, numa máquina, que não consegue apresentar, tanta diferença assim, de um jogo, porque o jogo foi feito, para rodar na porra do console, e essa é a realidade, hoje em dia, os jogos são feitos, para rodar na porra do console, quando tu vai ver, o jogo é o mesmo, o jogo é o mesmo, o Assassin's Creed Valhalla, é o mesmo no PC, é o mesmo no console, a diferença é que no PC, tem umas coisinhas a mais, que você não consegue perceber, né, você olha assim, caraca, mas nem isso, se botar um do lado do outro, e embaralhar, você não consegue perceber, eu rodei o God of One, no monitor de 34 polegadas, 120 quadros, né, fui para a televisão, rodei o God of One, Playstation 4K, lindo, lindo, né, para mim, para mim, o importante é que, está lindo nos dois, está lindo nos dois, o Playstation 4, eu criticava, por quê? Porque era 30 quadros, porra, porque era 30 quadros, agora o Playstation 5, é sensacional, é 60 quadros, tá bom, o gráfico ali, 1440, ah, mas a 4K, achei que é border, que eu não sei o quê, foda-se, para mim parece 4K, para mim parece 4K, né, qual a diferença, se é 4K ou não é 4K, se você não consegue perceber a diferença, entendeu? Então a galera ainda está nessa, cara, de estar brigando, porque, pô, compra o jogo e vai jogar, cara, cara, eu joguei essa porra no Playstation 4, foi uma das experiências mais incríveis que eu tive, fiquei de boca aberta com o jogo, fiz um review aqui, acho que dei nota 8, o nego ficou puto também, porque queria que eu tivesse dado 10, falei, não, 10 eu não dou, porra, tem coisa aqui que podia melhorar, vamos ver se vai melhorar no One Day 10, nem por Red Dead Redemption 2, aí a galera fica puta, se você não concorda totalmente com o cara, se o cara não concorda totalmente com você, o cara fica puto, o cara fica puto, e essa galera aí do PC, que está doido para craquear o jogo, o sonho dos caras poder craquear o God of War, os caras estão aí discutindo, qual é melhor, qual não sei o que lá, com o PC do cara chinês, caveira pra caralho, porque não é melhor que o PS5, o cara está só enchendo o saco, o que vai mudar essa porra na vida dele, nem tem uma porrada de comentários, você vai botar uma sacanada, é só adrenalina, foi mal, vai vendo adrenalina, vai vendo o vídeo do adrenalina, eu sei o que, o adrenalina está com a chave, é 3 meses cara, 3 meses, eu recebi a chave ontem, queria botar aqui para falar, porra galera, agora o God of War no PC cara, meu público aqui, sei lá, a maioria deve ser de PC ainda, o God of War no PC, porra maneiro, os caras vêm brigar, que eu não vi diferença, eu não vi, eu não vi, a porra da diferença cara, me mostra, me mostra, ontem eu estava falando com o Robson lá, o Lock Game na live, ele citou lá o vídeo do Linus, o Linus fez um vídeo, com o Shroud, comparando lá, se ele conseguia enxergar a diferença de 60 Hz, para 120 Hz, para 144 Hz, para 240 Hz, ele conseguiu enxergar, de 60 para 144 Hz, todo mundo consegue, todo mundo consegue, agora, de 144 para 240, o cara não conseguiu, bota o teste cego ali, o cara não consegue, e outra coisa, se eu não me engano, onde ele mais matou, foi em 60 quadros, deve estar ficando rápido demais, está muito rápido essa porra, preciso que seja mais lento, porque eu não consigo matar os caras, porque é tudo rápido, quando era 60 quadros, a porra ficava lagando, eu matava os caras, agora eu não consigo mais matar, então, tipo assim, as pessoas no PC, estão entrando em uma paranoia, porra, e muitas vezes, o cara está gastando dinheiro ali, procurando por algo, que não existe, procurando por algo, que não existe, hoje em dia, o cara gasta muita grana no PC, para jogar a rebarba da Sony, muitas vezes, o jogo merda da Ubisoft, está entendendo? está entendendo? ou o joguinho bobinho, da Microsoft, que roda no Xbox Series S, está entendendo? então, tipo assim, para mim, é foda, porque eu tenho parceria com a Terabyte, me amarro nos caras, de vez em quando, quando os caras me mandam uma promoção, de placa de vídeo, eu divulgo, a galera cai em cima de mim, porra, porque está caro para caralho, porque a galera está percebendo, que está foda, cara, está foda, está foda, os caras estão aumentando, não a Terabyte em cima, está todo o mercado, está louco, nos Estados Unidos, está todo mundo louco, está tudo caro para caralho, tudo caro para caralho, e é a placa de vídeo, que está fazendo a porra, ficar tão desbalanceada assim, porque você consegue comprar um processador, por um preço legal, uma placa mãe por um preço legal, então o que acontece hoje, a galera prefere comprar uma APU, compra o 5600G, você tem um processador excelente, você tem a memória rapidíssima ali, 3200, você tem uma placa mãe, boa, suficientemente boa, e o cara fica esperando, a placa de vídeo baixar, aparecer alguma porra, só que a gente já está aí, há quase 3 anos, e a porra não baixa, não baixa, ficou louco, ficou louco, e será que vai voltar? Será que vai voltar? Então, não tem como você brigar, hoje em dia no PC, com custo-benefício, dos consoles, os consoles vieram arrasando, isso é uma opinião unânime, de qualquer pessoa, que seja minimamente honesta, ele pode não servir para você, porque você trabalha, você programa, porque você mexe, sei lá, no SolidWorks, porque você mexe com AutoCAD, porque você mexe com Unreal, ele pode não servir para você, ele pode não servir para você, mas talvez você não precise também, de um PC, tão caro, alguma coisa simples, simples ali, pode te suprir também, então galera, para com essa babaquice, aproveita a porra do jogo, eu sei que você vai piratear, e não vai pagar porra nenhuma, então para de encher o saco, pega a porra do jogo, joga, aproveita, você vai achar incrível, se você puder, teve muita gente também falando, ah o Baltar, o Baltar é escroto, ele não entende, que as pessoas no Brasil, não tem 200 reais, beleza, você não tem 200 reais, você vai fazer o que? se você não tem o que comer, você vai fazer o que? Você vai roubar? Comida? É complicado né cara, eu não posso chegar aqui, e falar para a galera, craquei, eu craquei, eu jogo na Nintendo aqui, mas Nintendo não quer me vender videogame, a Nintendo não quer me vender videogame, e outra coisa, eu craquei para mostrar para vocês, que eu nem jogo, nem jogo a porra, agora, a Sony está fazendo uma, tudo bem, está mandando rebarba, tem um plano maquiavélico por trás, que é levar os usuários de PC, para o Playstation, para jogar os jogos novos, essa é a estratégia da Sony, mas os caras estão lançando jogos, na plataforma que estava aí, virando a plataforma do competitivo, o PC estava virando a plataforma do competitivo, do Gaules, do Counter Strike, jogo de 1999, estava virando essa merda, e a Sony virou, vamos começar a soltar os jogos, vamos soltar o Uncharted, incrível também, não é para deixar de jogar o Uncharted, vai sair o Desgon, saiu o Horizon, agora saiu o World of War, vai sair mais jogo também, então os caras estão ali, jogando e jogando na plataforma, e o cara está pirateando ali, muitas vezes, muitas vezes, por prazer, porque o cara que não tem dinheiro, ok, parece que porra não tem dinheiro, caralho, porra não tem dinheiro, é um pão de graça lá, porra é uma foda, a gente sabe que é foda para caralho, mas porra não faça isso com prazer, cara, não sinta orgulho dessa porra, porque a plataforma do PC ficou esquecida, durante anos, antes da Steam, eu jogo no PC, desde 1995, tinha uma época, que não tinha onde comprar jogo no Brasil, não vendia mais jogo no Brasil, não vendia jogo, você tinha que arrumar com alguém, que tinha uma internet, que não sei o que, que conseguia baixar o jogo, porque você não podia comprar, agora você pode comprar, você pode parcelar, tem a nuvem, tem cupom, tem um monte de coisa, pô, e o cara, com um computador bom, muitas vezes, o cara compra o Core 9, lá do caralho, do não sei o que, pô, cheio de LED, o caralho, o teclado e o mouse do cara, custa mais caro, do que o controle do PS5, o cara vai lá e pirateia com prazer, tô esperando sair no Torte, Fit Girl, Skid Row, então porra, vai daqui a pouco a Sony vai falar, quer saber, nego não tá comprando o jogo, foda-se, foda-se, então aí tu vai usar tua placa, pra bencar, minerar, e jogar a imagem na tela, pra tu ficar brigando com os caras nos grupos, e postando meme, é pra isso que vai servir a porra do PC, que tu comprou pra jogar, ou então vai ficar jogando Counter Strike, lá com o Gaulage, ou então um Axie Infinity, né, pelo menos você ganha dinheiro, então pessoal, é isso aí cara, esse vídeo aqui não é um esporro, em ninguém não, uma porra, para com essa merda, cara, para com essa merda e vai jogar, para com essa merda e vai jogar, e outra coisa, é muito importante que apoie, o que a Sony tá fazendo, é muito importante, os caras, os caras, os caras, os caras que tem pra gente, eles estão putos, estão putos, porra, a Sony mandou a porra do jogo, porque é pirateiro, safado, vai no reclame aqui, processa a empresa, e o maluco que devia estar agradecendo, caralho, a Sony é filha da puta, é, cobra caro pra caralho no jogo, mas tá mandando o jogo pro PC, coisa que, ninguém nunca imaginou, que pudesse acontecer, talvez a Nintendo faça também, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, a gente não sabe, seria excelente, se eu pudesse comprar o Mario, sem ter que comprar aquele celular horroroso, da Nintendo, eu ia ter todos os Marios aí, todos, todos, mas a Nintendo não quer me vender, o Mario, pessoal, é isso aí, vou ficando por aqui, joguem o God of War, joguem a porra do God of War, porque é incrível, desliga, vai ali, faz o teu pescismo, configura ali, é, textura no ultra, sombra no alto, é, ambiente ocluso no, no, no normal, cravou 60 quadros, desliga, desliga o MSF Terminator, vai jogar, vai ser uma experiência, incrível, no PC então, quando chegar no meio lá, quando estiver matando, o Jorgumander lá, aquele bicho gigante lá, vai aparecer assim, o driver parou de funcionar, sem explicação, é filho, comprou o PC na China, e achou que ia, com a placa de mineração, e achou que ia se livrar, do driver parou de funcionar, sem explicação, aí vai lá no, event view, vê como é que foi, está lá, é boa, esse, é o PC, que eu, adoro, para mim é a melhor plataforma, um grande abraço a todos, tamo junto, é nóis, até a próxima, fui!